Eu me formei aqui em professora, porque meus pais queriam que eu me formasse em professora, porque era a formatura mais rápida. E eu atendi o pedido de meu pai, né? Meu marido nunca deixou eu trabalhar. Eu era uma verdadeira dona de casa, com filhos. Ah, não, não vai trabalhar, o semelho pequeno, pra quê, não sei o quê, tudo isso eu aceitei. Mas chegou uma época que eu saturei em ficar dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer nada. Aí resolvi, uma amiga minha disse, olha, eu frequento a faculdade da terceira idade. Foi justamente iniciando, iniciou, no colégio que eu me formei. Aí eu fui, me matriculei e estou até hoje. Pela saudade que me invade, eu peço paz. De Nagóis Menezes, 79 anos, professora. Essas fotos aqui, foi um book que eu fiz. É, tem muitas aqui. Essa daqui também foi quando eu fui, também lá da terceira idade, logo no início. Essa daqui foi quando eu fui miss terceira idade, em 2008. Teve o desfile de longo e depois de vestida de baiana. Esse o marido foi apreciar, foi assistir, né? Achou muito bonito. Aí eu ganhei em segundo lugar. Quando eu estou em casa, que às vezes eu me sinto assim, hoje eu não estou legal. Eu mesmo digo assim. Eu digo a mim mesmo, estou fazendo uma tristeza, mas aí daqui a pouco eu digo que nada vai passar isso. Aí vou, faço minhas coisas, tenho que fazer, me arrumo todinha. Quando eu me vejo toda arrumadinha, toda... Aí eu mudo de astral. Eu acho que o primeiro plano é esse, é gostar de viver. Porque eu gosto de viver.